Fala família da Demais Sapatos, não pula esse vídeo por nada, nós estamos cheios de novidade, não pula esse vídeo por nada. Obrigado família da Demais Sapatos por não ter pulado esse vídeo. Gente, nós estamos com muita novidade, nós agora também estamos complementando aí, para que possa você consumidor que consome o nosso produto, que compra para revender o nosso produto, muito obrigado, logo logo nós estaremos em alguns marketplace, nós estamos cheios de novidade, quando tudo isso estiver construído, nós iremos notificar vocês também aqui pelo vídeo, e aqui nós vamos deixar no link abaixo, na descrição abaixo gente, o nosso site, é isso mesmo, o nosso site institucional, o que seria um site institucional? É um site que é onde nós colocamos a história da empresa, como a empresa começou, lá tem tudo, as fotos do nosso material, então para você que gosta de visitar o site, ver como é a procedência da nossa empresa, como tudo isso começou, lá está um pouquinho só da nossa história. Então não deixe de acessar, vai estar aqui na descrição abaixo, e também no próprio site gente, tem um botãozinho do WhatsApp, então se você já quiser tirar alguma dúvida, falar com algum vendedor, só clicar no botãozinho do WhatsApp, que você vai ser redirecionado direto para o vendedor. Gente, não deixa de se inscrever no canal também, tá? É o canal também que vem trazer muita novidade para você, e estamos aqui de braços abertos, demais sapatos sempre à sua disposição. Vem para demais!